Olá pessoal, mais uma notícia para vocês. Nascimento de Mavi promove trégua na família de Neymar, entenda. Jogador se encontrou com cunhada que o criticou publicamente e Bruna Biancardi começou a seguir a sogra no Instagram. O momento é de trégua. Com o nascimento de Mavi há pouco mais de uma semana, a paz parece ter voltado a reinar na família de Neymar. Desavenças podem também ter ficado no passado. Nadine Gonçalves, que não vinha tendo uma boa relação com o filho, que reproveu os últimos relacionamentos da mãe, fez questão de visitar a neta na maternidade em São Paulo. Irmã do craque, Rafaela Santos registrou e postou o encontro da avó com o bebê. Dias depois, Bruna Biancardi decidiu começar a seguir a sogra no Instagram, e Nadine agora consta entre os quase 800 perfis seguidos pela Nora. Além disso, a mãe de Mavi deu outro sinal de trégua na relação com Neymar. Ela voltou a seguir o perfil na rede social do Al-Ilau, atual clube do jogador. O unfollow havia ocorrido depois do vazamento das imagens que mostravam o atleta curtindo uma noitada em uma boate em Barcelona. Neymar e Bruna Biancardi voltaram também a aparecer usando o anel de compromisso. Na maternidade, logo depois do nascimento de Mavi, aconteceu ainda o reencontro entre Neymar e a cunhada Bianca Biancardi. Para quem não lembra, foi ela quem o detonou em junho, após o jogador assumir publicamente ter traído Bruna com a influenciadora Fernanda Campos na véspera do Dia dos Namorados deste ano, e pedir perdão à companheira infantil, desrespeitosa e imoral. Se recusa a amadurecer, postou ela nas redes sociais na época. Bianca foi quem esteve todo o tempo ao lado da irmã na hora do nascimento de Mavi, enquanto Neymar viajava às pressas da Arábia Saudita para o Brasil para conhecer a filha. O encontro dela com o craque, segundo relatos, foi amistoso e cordial. Bruna Biancardi, aliás, fez questão de postar explicando a ausência do pai no parto de Mavi. O papai tentou, mas não conseguiu chegar a tempo do parto. Mesmo assim, se fez presente o tempo todo e depois recuperou o tempo perdido e ficou bem grudadinho na Mavi. Ela é um grude nele também. Deixe seu like e se inscreva no canal. Tchau. Tchau. Tchau.